Mas antes de continuar, é só chamar a atenção de vocês para o seguinte. A gente já citou várias vezes aqui, vocês já conhecem o Holanda Averso? Pois é, o Holanda Averso, a partir de amanhã, essa live aqui, na íntegra, vai estar disponível apenas para os participantes do Holanda Averso. No Holanda Averso você tem acesso a conteúdo exclusivo, gratuito, você tem agora, enquanto você está assistindo. O objetivo do Holanda Averso é outro, né? Porque você pode consultar a sessão Tirar Dúvidas na nossa plataforma de curso, em que a gente publica as perguntas de alunos de todos os cursos, com as minhas respostas para cada uma delas. E pode ser que uma dúvida que você tenha há tempos, já tenha a resposta publicada lá. Então, se você ingressa no Holanda Averso, imagina a vantagem que você tem. Holanda Averso é isso, você pode ter o acesso às lives todas, a essas questões, a vídeo. E tem outras vantagens, é só entrar em contato com a gente. Vai lá no carlosholanda.com.br, que você vai ver do que se trata, como se faz, que vantagens você tem. É um clube, né? O Holanda Averso é um clube onde as coisas que a gente produz ficam mais acessíveis a todo mundo. Então, a live na íntegra fica no Holanda Averso. A live, toda semana, um pedacinho, toda semana, um pedaço referente à semana, fica aqui no canal. Então, esse é o último recado que eu queria dar para vocês, e aqui a gente vai começar a terceira semana. Dia 14 de agosto, domingo, começa ali a terceira semana. A Lua está em Peixos, mas até o final do dia ela já vai ingressar em Áries. Em Peixos, ela enfatiza a condição de Netuno, que é o regente moderno de Peixos, mas, obviamente, ela também vai enfatizar a condição de Júpiter, que é o regente tradicional de Peixos. Não se esqueça, quem está começando agora, o Júpiter rege Sagittário, mas ele também rege Peixos. Sempre foi assim, Netuno só passou a reger Peixos depois dele ser sido descoberto lá em meados do século XIX. Então, até então, era Júpiter quem regia, e até hoje é, isso aí não muda a condição dele, não muda a regência. Então, aqui a Lua estando em Peixos, ela vai criar uma ênfase em Netuno e uma ênfase no Júpiter ao mesmo tempo, um pouco pelo aspecto sonhador, compassivo, empático, às vezes vitimista do Peixos, e um outro ainda pelo aspecto aventureiro, desafiador, agressivo, cheio de iniciativa do Áries, tudo ao mesmo tempo. E sendo que a Lua vai ingressar em Áries também no mesmo dia, depois, lá pelas 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, ela vai ingressar em Áries, isso no horário brasileiro, em outras localidades pode ser um pouquinho diferente. Reparem numa coisa, Marte, nessa quadratura até que ainda está em ação, por conta da posição do Sol, está sobre a estrela Algol, aquela temida, que pode ser uma beleza para você destruir os seus inimigos, destruir obstáculos, destruir os seus próprios temores também, são várias atribuições que essa estrela pode ter, quanto pode ser um problemão de você dar um passo cheio de confiança numa coisa e todas as circunstâncias brigarem, você se vê ali tendo que enfrentar uma obstrução enorme, então ele pode funcionar das duas maneiras, nesse caso aqui, como está dentro de uma quadratura T, é mais a obstrução, que só não é pior por conta desses primeiros do dia 14, do dia 15, olha aqui, vamos colocar o dia 15 aqui, porque no dia 14 e dia 15, a Lua vai fazer esse bom aspecto aqui, vai fazer conjunção com Júpiter, e um bom aspecto aqui com Vênus, que também faz um bom aspecto com Júpiter. Traduzindo para o português, a situação mais nefasta que os dias 14 e 15, domingo e segunda, que é a terceira semana, essas condições mais nefastas, elas têm pelo menos nesses dois dias um atenuante, não vai eliminar a situação difícil, não vai eliminar o ponto de ruptura, o ponto de confronto, as dificuldades, as obstruções maiores, os enfrentamentos de pessoa para pessoa, os desgastes, tendo que repor alguma coisa que quebrou, algum bem que se perdeu, isso não vai eliminar, o que vai fazer é que você tem mais confiança para poder ultrapassar aquela situação difícil. E esse bom aspecto aqui de Vênus com Júpiter, ele é excelente, porque ele é muito compensador, ele vai durar vários dias além desse aspecto difícil aqui. Vamos ver aqui que dias, tem o dia 15, ele já está funcionando bem, o Vênus está em 4 graus, Júpiter está em 8, já está bem perto ali, o Trígono já está em ação. Então, dia 16, terça-feira, dia 17, quarta-feira, dia 18, quinta-feira, dia 19, sexta-feira, todos esses dias, segunda-feira para frente, Vênus está em bom aspecto com Júpiter, esse é um aspecto cheio de fartura, onde aquilo que se produz tem mais chances de dar resultado, em que os contatos interpessoais, o networking, os conhecimentos que a gente faz com as outras pessoas, são feitos de maneira a ter resultados, porque as pessoas têm mais predisposição a ficarem generosas. É um período de bastante generosidade. Sim, eu sei, ainda temos essa quadratura T, ela é difícil para caramba, é um mês difícil, é um mês cheio de pancadaria, é um mês cheio de reviravoltos. Você vai para cá, vai pensar que realizou aquela coisa, daqui a pouco vem algo que te desvia à força do seu intento. Se você não tiver um bom planejamento, e se também não tiver uma confiança de que pode contornar aquela situação difícil, você vai ser levado pelo vagalhão, pela situação que te empurra como se fosse um tsunami. Então você tem que ter... Sabe quando a pessoa mergulha num rio, num rio que tem correnteza, e você quer chegar a uma outra margem? Em vez de você estar com a outra margem aqui na sua frente, você quer chegar ali em linha reta, você não vai chegar porque tem uma correnteza. Você tem que andar vários metros, uns dezenas de metros para trás, mergulhar ali e a correnteza vai te levando, você vai nadando junto até chegar naquele ponto. Você vai na diagonal, né? É uma analogia para a condição que a gente vai viver ali na terceira semana de agosto. Vale a pena a gente atentar para isso aqui, porque a generosidade está no ar, a despeito desse ponto violento, a generosidade está no ar, a gente pode contar com pessoas realmente generosas. O Mercúrio é que está aqui formando uma oposição com o Netuno, mas antes disso ele já está com o aspecto certinho com o Urano. Então, generosidade no ar, capacidade intelectual e prática, resolução de problemas, e a aceleração, isso deve ser... Isso também está associado ali ao crescimento das pessoas que começam a acessar tipo o 5G. Usando o 5G como um exemplo aleatório, porque são várias outras coisas juntas. Mas o 5G, por exemplo, vai te permitir ter muito mais acesso, fazer download muito mais depressa, fazer muito mais coisas que a atual condição da internet não permite. E é como se isso aqui estivesse se alastrando muito mais depressa durante essa semana do dia 16. Sendo que, para algumas pessoas que estão com dificuldade de obter recursos financeiros ou de demonstrar habilidade, pelo menos no dia 16, dia 17, olha aqui, terça e quarta-feira, dá para aproveitar essa onda aqui de Vênus, Júpiter e Mercúrio com Urano, que é uma onda boa, é uma onda que favorece a aplicação das habilidades e encontra ali pessoas que estão dispostas a se deixar convencer até um certo ponto. Mas, de qualquer jeito, colocar Vênus em Leão, em bom aspecto, com Júpiter em Ares, é experimentar um momento de generosidade. Qualquer generosidade que você fizer tem um retorno, nem que seja por uma vida. Ajuda alguém aqui, é outra pessoa que nem te conhece, dá uma ajudinha. É meio que um efeito dominó sem que você possa ter controle, mas é tudo positivo. E aqui, olha, no dia 17, quarta-feira, Mercúrio já está começando a formar um bom aspecto com Plutão. É ótimo para concentrar estudos, aprendizados, para trabalhar até não aguentar mais, mas também ter bons resultados durante esse período. Tem saídas financeiras, saídas práticas, saídas técnicas para problemas que antes estavam atrapalhando. Aqui o Sol está ainda bem perto, ainda está formando. Essa quadratura não sai essa semana, tem que levar em conta tudo o que já foi dito a respeito dela. O Marte é que já está se distanciando bem, já está bem mais de um grau de distância de Algol. Então, essa tendência mais nefasta já está praticamente diluída. O pior são os dias anteriores, o comecinho da semana que é pior. Isso vai para quarta-feira, dia 17. Quinta-feira, dia 18, aqui a Lua está... Aí ela torna a ativar essa conjunção aqui com o Urano e a quadratura com o Saturno e essa quadratura T, é um outro momento de ativação. Vai ficar ali dia 18 e um pedacinho de 19. A parte da manhã do dia 19 ainda pega muito a Lua-Marte. Então, são quinta e sexta-feira, ainda são dias um tanto violentos, turbulentes. Mas, olha, temos uma compensação muito boa. Lembra que eu falei aqui do bom aspecto de Mercúrio com Plutão e Mercúrio com Urano, né? A Lua está reforçando isso. É um dia que, apesar de termos essa coisa mais perene, mais durável, de dificuldades, de violência, de estupidez até, né? O dia 18, ele é muito promissor para aquela relação de vou trabalhar muito, vou me concentrar, talvez eu vire noite, mas eu terei esse resultado. E o resultado sai bem, a gente se aprimora. É um momento de grande aprimoramento, o dia 18, quinta-feira. Vênus aqui no aspecto exato com Júpiter. Olha, isso aqui é bom para... Algumas pessoas fazem umas fezinhas, né? Vão jogar em alguma coisa e ganham. Eu não costumo recomendar jogo, porque jogo a gente perde mais do que ganha. Mas isso aqui pode valer para algumas pessoas que têm uma certa predisposição. Vale a pena algum jogo. Não façam jogos nem em riscos com quantias exorbitantes, por favor. Para não terem ganhos. Ganha aqui, depois vai fazer de novo e perde tudo, né? Isso aqui é muito bom para riscos calculados, para expressar seus valores, ser sincero nos seus afetos, dizer para aquela pessoa que você gosta, que você gosta dela naquele momento. É ótimo para fazer alianças, alianças com gente muito culta, alianças com gente de culturas diferentes, de locais distantes, inclusive dentro do país ou estrangeiros. É um momento excelente para formar essas alianças aqui, a despeito dos pontos de conflito, porque esse fator aqui é um impulsionador. Aproveitem isso. Aqui para a diplomacia pode ser um antídoto, especialmente dia 18, quinta-feira. Podemos ter um antídoto para situações mais conflituosas. Temos suportes para evitá-las. O dia 19, sexta-feira, olha aí o trígono bem informadinho, do Mercúrio, Urano, Marte, Plutão. Um mix de ação com realização, com pensamento prático, sem dar passos maiores que a perna, um pragmatismo, testa o lugar onde está pisando antes de pisar com força. E os retornos são bastante garantidos durante uma fase assim. Esse dia aqui, dentro dessa zona de conflito, de máscaras caindo, zonas de turbulência, de retomadas e tudo mais, esse aqui pode ser um dos dias mais legais, mais atenuados, mais produtivos, que é o dia 19 de agosto, sexta-feira. O dia 20 de agosto, sábado, ele ainda persiste nesse grande trígono, e é um dia em que Marte ingressa em gêmeos. Marte ingressa em gêmeos, e temos aí uma mudança de tonalidade. Lembra como eu falei ali sobre o ingresso de Vênus em Leão? Uma coisa similar, não igual, ocorre com o Marte mudando de signo. Ele estava em Torca, o signo de exílio dele, ele é regente de Ares e também de escorpião. E quando ele entra em gêmeos, ele está em um ambiente que é bastante diverso da sua natureza primordial. Marte não é um planeta mental. Gêmeos é um signo totalmente mental, verbal, mental, lógico, debatedor. O que vai acontecer com Marte transitando ali em gêmeos? O genericão da coisa significa que as zonas de debate, as intensidades de argumentação se multiplicam muito. A agressividade coletiva se concentra com muito mais frequência na zona mental, não é a bagunça mental que eu estou falando. Estou falando da região, da mente. Vai se concentrar muito mais no debate, na retórica, na lógica e também nas tretas. É um ponto de complicação porque o sol está praticamente entrando ali, faltam dois dias e meio para ele entrar ali em virgem e ele está já formando uma quadratura com Marte. Quando ele entrar em virgem, essa quadratura está estabelecida. Isso é complicador no campo intelectual. Se por um lado temos esse problema de brigas, de discussões, de afirmações de quem sabe mais, porque o lado competitivo da mente se multiplica muito, por outro lado temos descobertas, temos ultrapassagens ousadas das condições que nos colocam sempre no mesmo círculo, que ele cerca a Lourenço de não fazer as coisas por mil justificativas. Ah, porque vai gastar dinheiro? Ah, porque não pode? Ah, porque minha família pede. Com o Marte em gêmeos, a gente acelera o raciocínio e a gente ousa pensar além do nosso âmbito mais imediato. A gente pensa fora da caixinha. A gente quer sair. Então a gente questiona mais as coisas com mais força, fica mais ousado para pensar algo que a gente não tinha pensado antes. Se eu fizer desse outro jeito aqui, quem sabe? Vamos tentar aplicar. O Marte em gêmeos torna os gêmeos, o símbolo dos gêmeos mais prático e vai fazer com que os geminianos se tornem um pouquinho mais agressivos. se tornem um pouquinho mais bravos, mais impacientes, como se já não fossem bastante impacientes com tantas situações que os entediam. Mas aqui podem torná-los menos indecisos nos seus múltiplos interesses. Vão ter um pouquinho mais de foco. Não é um foco igual dos virgilianos, mas vão ter um pouquinho mais de foco, vão ter mais atenção para uma coisa, vão correr atrás daquela tendência. Isso vai valer para os geminianos todos. Agora, para todo mundo, há esse impulso na mentalidade, esse impulso na busca por saber, por entender, algumas vezes por combater, dizendo assim, isso aqui que é o certo, porque foi assim que eu me informei, e outros vão confrontar isso. Agora, a ousadia mental, ela implica também você ultrapassar suas próprias convicções e ter para si o benefício da dúvida. É uma das grandes virtudes geminianas, a dúvida como benefício. Enquanto que o Sagitário é a certeza como benefício, o Gêmeos é a dúvida como benefício. Tá bom, até aqui, isso aqui se provou interessante, mas e se for esse outro lado? Será que vai continuar do mesmo jeito? Se a gente fizer essa coisa diferente, será que continua assim? Será que o comportamento alheio é o mesmo? Será que as coisas que eu faço, será que eu continuo nessa mesma trajetória? E vai dar o mesmo resultado? Esses questionamentos são avanços. Então, as pessoas podem progredir bastante com esse benefício de dúvida. Não há dúvida que deixa a gente paralisado, é muito pelo contrário. É a dúvida que tira a gente da inércia. É a dúvida que faz um aluno vencer o medo do ridículo, né? E fala assim, eu não entendi isso aí, e eu queria saber isso, isso e isso. E aí o professor vai ficar feliz da vida e falar assim, puxa vida, alguém captou a minha mensagem, então eu posso explicar melhor. Isso é que é bacana no Marte em gêmeos. E ele está com bons aspectos, né? Ele está saindo do bom aspecto de Plutão e de Mercúrio. O Sol vai fazer a quadratura com ele, tem esse perigo de discussões a mais. A Lua também vai estar em gêmeos, ou seja, Mercúrio aqui está governando Marte e Lua, né? E o Marte vai ficar ali um mês e meio, a partir do dia 20 de agosto, um mês e meio em gêmeos, aproximadamente. Com todas essas condições já descritas. Vênus já está se afastando do bom aspecto com Júpiter. O Sol também já está se afastando da quadratura T. Essa quadratura T já nem está mais funcionando, dia 20, sábado, terminando a terceira semana. com o quiz conclui a terceira semana. O Sol também já está se afastando do bom aspecto com Júpiter.